Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, comemorou nesta quarta-feira, em um evento virtual, o aniversário de 48 anos. Ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a criação da Embrapa fez o Brasil assumir o desafio de promover um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia no nosso país. A ministra Tereza Cristina, que foi homenageada na categoria institucional, destacou o papel da Embrapa no desenvolvimento da agricultura ligada à ciência e convocou os mais de 2.400 pesquisadores para os desafios nos próximos 48 anos. Vocês sabem que o Brasil é uma potência agroambiental. Eu não me canso de falar isso por onde eu ando. E parte dessa vigorosa potência agroambiental que o Brasil é hoje e sempre será, terá que ter o apoio da nossa Embrapa. A Embrapa é que traz segurança alimentar para o nosso país e para mais de 800 milhões de pessoas no mundo, trabalhando com agricultura movida à ciência. E aqui eu queria fazer um desafio, vocês pesquisadores, para os próximos 48 anos da Embrapa. À época da criação da Embrapa, o Brasil importava alimentos básicos como leite e carne. Atualmente, a produção nacional é responsável por garantir acesso à alimentação de cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, a partir da saúde animal, sanidade vegetal, segurança dos alimentos e sustentabilidade na produção. As pesquisas, ações e programas da Embrapa ajudaram a transformar o Brasil e torná-lo um dos maiores celeiros do mundo, sendo uma das agropecuárias mais eficientes e sustentáveis do planeta. O presidente da Embrapa, Celso Moretti, anunciou seis novas tecnologias para uso nas próximas safras agrícolas e na aquicultura. Entre elas, o bioinsumo auras, bioproduto feito com uma bactéria encontrada no mandacaru, espécie de cacto comum no semiárido brasileiro, que promove maior resiliência e capacidade de adaptação das plantas ao estresse hídrico. E eu creio que essa tecnologia que está sendo colocada no mercado vai ajudar não só os produtores do Brasil, mas vai ajudar os produtores de outras regiões do mundo a ter segurança alimentar. A cada real investido pelo governo federal, a Embrapa devolveu à sociedade R$ 17,77. O valor é obtido a partir do cálculo de impacto econômico de uma amostra de tecnologias adotadas pelo agronegócio brasileiro e de cultivares desenvolvidas pela empresa. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. Música